E quem diria que nós chegaria nesse patamar Pra te amar, hoje tá difícil Porque o meu ofício é me pratear Platinar, meu primeiro disco Sem correr o risco de que eu vá falhar 4-0 a cada vez que eu pisco Esses peixes eu risco, deixa eu trabalhar Certo, o representante do Rio de Janeiro Então é uma batalha interestadual Aqui em São Paulo, hein? Quem quer batalha boa, grita SANGUE! SANGUE! Aê, levanta a mão, rapaz, cara Joga aí, joga aí, joga aí Joga aí, joga aí Vai, 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 vai Vai, vai Ei, ei Ei Ah Mano, vou começar no trap Porque a galera já pediu sangue Cê tá não ouvindo? Você tá me ouvindo? O RD vai te atropelar que nem Mustang Você fica me olhando, caralho Eu vou ser amassado Só que na verdade que eu faço rap e você não acompanha Porque sabe que você tá sempre atrasado Deixa eu gaguejar, deixa eu me bolar E não importa se eu erro Só que na verdade eu vou te amassar porque eu freestyle Coração gelado pra que subir zero Mano que eu faço freestyle Você não acompanha e fica balançando Daqui a pouco vai pegar o mic, vai sair correndo Vai falar, caralho, o RD tá me espancando Mano, o RD te amassa fazendo esse flow Coisa que você não consegue Veio pra cacete com essa cara No mínimo tu é filho do Mick Jag Porque eu não... E aí Ô louco CH Aê Bota ele Bota ele Bota ele Vai A 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 Suave, 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 suave Falou muita parada Não passa até de um pivete Começou a pinta a boca falando que ia me atropelar no trap Deixa eu te falar uma coisa Irmão, vê se anda na linha Eu sou do funk e é 180 BPM De ganhar no trap é fichinha Merda que você fala Irmão, você é um vacilão Me atropela de Mustang Te deixo caído no chão Com um carrinho de mão Ei Tu fala muita coisa Na moral você esbarra Nossa, eu ando de Mustang Isso é pra eu arrombado em cima da quadrada Ei Fala muita coisa Por isso aqui desagada Eu não sou Mick Jag Aqui é reencarnação na base A fica bambada Vamos lá Barulho para as rimas do RD CH 1A0CH Recomece, filho Olha o grito sincero Quero ver quem vai ficar de mão baixada Sem vontade Batalha da aldeia junto com meus aliados Quem não levanta a mão vai ficar desempregado Batalha da aldeia junto com meus aliados Quem não levanta a mão vai ficar desempregado Roaio Roam 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 Arrao 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 Fica suave na sua irmão Hoje eu te mostro nossa diferença Você apriu sua boca de lixo Pra falar da minha aparência Deixa eu te falar uma parada Se liga no papo Que eu sou correto Apenas com meu dom E com minha aparência Te apreciando a porta do inferno Ei Tu fala muita coisa, por isso essa é a meta, irmão Eu vou te ganhar da aldeia, eu sou o tricampeão Cê sabe por que te derrubar na base, essa é a meta O Bob vai virar o galvão e agora CH é tetra Tenta até brincar, irmão, você vai cair Você fala muita merda, nunca vai ser um MC Esse cara fala muita merda, por isso não é rima, nunca é ligeiro Nossa, meu nome é RD, falo nada com nada, rimo Rio de Janeiro Segura o BO, segura o BO, segura o BO, segura o BO Cê falou que veio do funk, não, essa tá de gracinha Cê não veio do funk, não, a única coisa que cê faz é a dança da motinha Só que na verdade, mano, só que eu vou falar um bagulho que é fato Ele não veio do funk, não é cria, daqui a pouco faz quadradinho de quarto Só que, mano, o RD vai te amassar, você não consegue, não apanha Porque na verdade, sabe não o que eu faço Que eu vou te amassar fazendo essa rima Porque tu sabe que tu é cabaço Porque, mano, cê quer rimar no trap? Tá pensando que é ali o pump? Tua criancinha, menino, vai trocar a fruta pump Porque o RD vai te amassar Na verdade, pode ter até terceiro Porque o RD faz o freestyle Claro que eu sou do Rio de Janeiro Só que eu faço essa rima bolada, tá ligado Mano, o que você tá vendo? Você é ruim, você é fraco No mínimo, você é a Copa Fajuta do Leno Terceiro! 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 Foi fraco esse terceiro round, hein, família? Infelizmente Vamos lá! Barulho para cima do CH! Uou! RD! Uou! O que vocês acharam? Mãos para o CH! Vamos lá, nas mãos! Vamos lá, mãos para o CH! Aparecido! Mãos para o RD! É isso mesmo, família CH! Próxima fase! Palmas para o RD aí, que é prata! Tá! Nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá! E aí Obrigado.